Tudo confortável, minha família estável, graças a Deus, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável Uou, 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 uou Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tu tá de relógio, olha só, tu vai embora Pode ser relógio, suas rimaclicia hoje já passou da hora Até porque fazer o que nesse improvisado Veio com o chapéuzinho, olha só Tem que entender, eu não sei o que é mais do lado do céu Seu chapéu ou é você, caralho, eu vou ter que te explicar Puta que pariu, Apolo, eu não consigo te atacar Mas aí, fazer o que? Eu tenho que entender Eu não sei o porquê, mas fazer o que? Hoje a única certeza é que eu vou matar você Até porque no verso não me assemelho A única coisa que eu sei e tenho certeza é que eu vou ganhar É que você tá feio Esse ataque só serviu pra você passar vergonha Se o Apolo tá feio, o Amerak tá medonha Assim que funciona a parada, agora a rima não é frouxa Sentando bem o chapéu pro teu seletor Diferencia o bruxo dos trouxa E aí, já era Rima cê não elabora Desculpa, só uma dica, melhor cê ir embora Porque rima que... Quer roubar o mic? Quer levar pra sua casa? Nossa, daqui a pouco dá um salve WM Pro, mais avançado que a NASA Mano, cê quer levar o mic? Cê avisa Porque nas rima que cê faz Aqui ela só rouba a brisa Fala do meu relógio Morre na curva igual Paul Walker O relógio dela é tão falsificado que não é o Cássio É o Walter Essa foi uma inimiga, não Eita misera Vamos lá, bicho Barulho para quem gostou das rimas Do Amerak Barulho para as rimas do Apolo Apolo A0, terminou, começa Geral com a mão pra cima Senão vai ficar com a tendinite atacada pra sempre Vai ficar assim, ó Faldar-se na rua Quem não quer levantar a mão Vem, vem Falei do chapéu seletor Sua rima é um horror Vai entendendo que cê desanima Por evito cê não é da Grifinória Porque Amerak é sonsa e rima É só olhar sua cara e sua face Cê não entendeu que eu tô no passe Vou matrando que o freestyle agora não emagrece Que não é o alface Só que cê tá fodida rimando agora Cê sabe o freestyle caminha Pelo visto cê é o Valdemort Vai sumir o nariz de tantos a farinha É assim que cê vai Vai entendendo que agora eu já faço, já trava Só que minhas rimas não é pra ferir É só pra matar, é uma vada que trava É sem chance, tem avalanche Rima boa não vai ter revanche Vai vendo que eu faço esse freestyle E mano cê sabe que eu só dou um lance Só que não adianta nada Tá ligado que você já morre Por isso o meu nível aqui não regride E você tá ligado, ninguém te socorre Falou, falou o golão, meu É agora, vingade ele é vingosa nele Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na verdade olha só nessa tu se fudeu Eu não precisei pegar o chapéu da batalha Eu mesma trabalho e comprei o meu Mas aí fazer o que nessa saga A Paulo só chora, essa vaca que é vaga Aí fazer o que olha só nessa tu se fudeu Eu tô medonha sem segredo Na verdade eu não tô medonha Eu sou o seu maior medo Eu não me assemelho Eu sou só o seu maior medo Também pelo visto o seu maior pesadelo Até porque no verso olha só se descarta Eu não preciso ser Fred nem Wagner Sou jogadora cara Pode me chamar de Marta Até porque eu te deixo nos meus pés De jogadora Marta Eu sou o melhor do mundo Nesse jogo eu sou a camisa 10 Pode bater palma aqui Pode bater palma Tem os caras que foi bater palma Aí pensou que se o outro ia bater E não bateu, tá ligado O cara bate um e faz assim Aí olha pra gente Vou sozinho não E vai ficar não, você é louco Vai passar vergonha Vou sozinho Barulho para quem gostou das rimas do Apollo Barulho para as rimas da Merak Apollo 2x0 Palmas para a Merak Aê família Barulho para a Merak